A pulsão em Freud é um conceito problemático para o psicanalista, porque a pulsão é uma espécie de limite do orgânico e o psíquico e ela é muda. Você só trabalha com a pulsão ao trabalhar com o discurso, de modo que o discurso, a representação mental, amarra a pulsão e encaminha a pulsão para alguns objetos. A pulsão é plástica, ela pode ir para qualquer objeto, desde que atenda a sua orientação. Enfim, o que é problema na questão da violência, e que é o que Freud chama de pulsão, de morte, foi muito mal entendido, eu acho, nos pós-freudianos. Eu acho que Lacan retomou isso de um jeito muito interessante. Porque a pulsão de morte, se ela tem uma tendência ao estado de não-energia, se ela tem uma tendência ao que Freud chamava de entropia, ela não é destrutiva, a não ser do próprio sujeito. Quer dizer, ela é uma tendência ao repouso, à não-tensão. Ela só se torna destrutiva quando ela se enlaça com alguma pulsão de vida. E aí, então, pode criar agressividade, etc. No entanto, também por aí a gente não vai encontrar uma raiz da violência. Porque a agressividade, ela pode ser vital, ela pode ser fundamental para o sujeito se proteger, por exemplo. Então, se eu não for meramente, minimamente agressiva, eu posso permitir que sofrer agressões, invasões, desrespeitos, que por uma questão vital eu não devia permitir. Então, eu não sei se pelo caminho da pulsão, meramente, se você não articular o campo pulsional com o campo das representações, a pulsão em si não diz nada. Quando Freud fala, conversa com Einstein sobre a guerra, que a gente conversou sobre isso ontem, o porquê da guerra, ele tem uma certa dúvida também sobre a pulsão de morte, o que ela pode. O Lacan, ele faz um, dá uma volta a mais no parafuso, digamos assim, quando ele articula a pulsão de morte com o que ele vai chamar de gozo do outro, do grande outro. Ou seja, é um estado, digamos, de um gozo perfeito. Mas esse estado de um gozo perfeito, ele é mortífero para o sujeito. É como um sistema que tende à entropia. Ele é mortífero para o sujeito. A não ser que ele também se articule com uma destrutividade contra tudo aquilo que pode tensionar de novo esse psique orgânico. Então, eu preferia não ir muito por aí, embora em algum momento a gente possa encontrar de novo esse conceito da pulsão, eu preferia não tomá-lo como centro de um pensamento sobre a violência. Porque, vamos pegar um outro texto freudiano então, que também foi uma provocação da Adalto, que foi o assassinato do pai da horda primitiva. E o assassinato do pai da horda primitiva, ele é lido de várias maneiras na psicanálise, como um paradigma de violência. No entanto, ele é o paradigma da lei, da instauração da lei. Quer dizer, no mito freudiano, porque embora ele tenha lido muitos antropólogos, etc., a gente toma mais como um mito fundador da civilização, a grande violência era a violência desse pai dominador. Desse pai dominador que a tudo se permite. Então, é coisa que todas as mulheres são dele, o monopólio da violência é dele, os filhos não têm nenhum direito, ele é mais forte, enfim, aquela história toda que a gente conhece. No entanto, os filhos percebem que se eles se unem, eles são mais fortes que o pai, e eles matam o pai. É muito engraçado como tem uma versão patriarcal conservadora na psicanálise que considera que esse ato seria responsável por uma culpa que se transmite ancestral e quase como um pecado original da humanidade. Quando esse ato é o ato fundador da liberdade e da lei. Porque o pai da horda primitiva, você não pode dizer que ele representava uma lei. Ele só representava a lei do seu próprio gozo. Aí a gente pode falar de pulsão de morte articulada com pulsão de vida. Quer dizer, o gozo sem limite também tem essa tendência a não aceitar barreira, a se espalhar de uma maneira indiscriminada. Então, aí o gozo e a pulsão de morte ficam muito próximas. Esse pai que queria viver sem tensões e eliminava, a tensão é como se viesse de fora. Não é o conflito dele, é com o filho que eventualmente levantava a cabeça e tentava disputar uma mulher com ele. Enfim, tudo isso é um mito. Mas a importância desse mito tem duas importâncias. A primeira, essa é a minha leitura, é a ideia de que uma ordem social que seja vital e não uma ordem totalmente repressiva, autoritária, ela tem que contemplar o dado da violência civilizadora. Quer dizer, a violência é permanente em qualquer civilização viva. Porque as tensões de uma civilização viva, uma sociedade viva, o conceito de civilização, o Adalto já questionou com muita propriedade, vamos parar de usá-la. O Freud usa como civilizador naquele momento, então eu mantenho, mas hoje podemos pensar simplesmente em uma sociedade. Qualquer sociedade viva, ela tem que contemplar a violência. Ela tem que incluir a violência. A violência pulsional, a violência do desejo, a violência do conflito de interesse, a violência das disputas de poder, ela tem que incluir. Talvez a sociedade mais mortífera seja a sociedade onde o Estado detém completamente o monopólio da violência. A ditadura aqui. Quando o presidente Médici declarou que quando ele ligava a televisão e via o Jornal Nacional com o mundo todo em conflito, ele se sentia numa ilha de paz e tranquilidade, nós sabemos o preço daquela ilha de paz e tranquilidade. Era uma ilha de paz e tranquilidade porque todos que ousaram perturbar a tranquilidade estavam mortos, torturados, presos. Então essa é uma sociedade pacificada. No pior sentido da palavra. Então a vida social é mais viva quanto mais ela contempla mecanismos legítimos de dar destinos à violência, que seja pulsional, que seja da rivalidade e da disputa pelo poder. Esse é um aspecto. Eu não sei ainda como é que eu vou juntar todos os aspectos no que eu falar. Outro aspecto bonito da ideia do mito fundador e do assassinato do pai, quem chamou a atenção foi uma psicanalista. Eu acho que ela é da ex-Yugoslávia, de algum lugar da ex-Yugoslávia, que mora na França há muito tempo, a Radmila Ziguris. Ela tem um ensaio sobre os três únicos momentos em que a alegria aparece na obra de Freud. Um momento é o do bebê, quando ele descobre que ele pode controlar o objeto, o famoso Forda, né? Ô, voltou. Joga o negócio que está amarrado numa cordinha, joga no chão e puxa de volta. Joga no chão. Esse é o primeiro momento de júbilo da criança. O outro momento é a criança que se reconhece no espelho, que vai fundar para o Lacan o estádio do espelho. A criança que reconhece a sua própria imagem. Mas o terceiro momento, e quando ela propõe isso, ela sabe que ela está causando uma polêmica, não sei, da psicanálise, é a festa que ela supõe que os irmãos tenham feito depois de matar o pai. Então, um pai tirânico, é claro que depois vem a culpa, depois vem a criação do pai totêmico e o medo da desordem se instaurar, e eles criam a lei simbólica, o que é muito interessante também. Mas ela supõe, isso você pode só supor, não está no Freud, mesmo que tivesse, é um mito, um momento de alegria. Esse momento de alegria, de derrubar um pai tirânico, ele faz parte da pacificação de uma sociedade. Quer dizer, paradoxalmente. Então, a gente pode lembrar das grandes passeatas que aceleraram o fim da ditadura militar. Da alegria, das músicas cantadas. Isso pacifica. Bom, então aqui encerro o que dá para dizer até agora sobre totem e tabu. Sobre esse momento atual, porque vocês vejam, para se criar uma ordem simbólica, que não seja o tirano ali com a espada mesmo, que é o que o Laboessi vai se perguntar, como é que o tirano sozinho tem esse poder, para se criar uma ordem simbólica, você precisa de alguma discursividade também. A ordem sem discurso, o imaginário é muito fundamental. O imaginário que, ao mesmo tempo, quando ele predomina, ele também é um reino da violência, eu escrevi sobre isso em 1992, num ciclo do Adalto sobre a televisão, A Violência do Imaginário. Eu gostaria até de retomar em algum momento, mas não agora. Mas algum discurso tem que haver. Eu gostaria de propor, é uma impressão, o que está acontecendo hoje no Brasil, que deixa governo e sociedade muito perplexos, ou seja, tem uma grande inclusão de muitas parcelas sociais que viviam no limite mínimo de sobrevivência. Numa certa, pelo menos na base da sociedade de consumo, tem uma redução muito expressiva da miséria, e, no entanto, a sociedade ficou mais violenta. O que é? Tudo, por um lado, bom, sujeitos que nem se consideravam sujeitos de direito, de tão abaixo do mínimo que eles estavam, ao serem incluídos numa certa ordem que lhes diz vocês são sujeitos de direito, vão reivindicar todos os outros direitos. Não basta ter uma cesta básica, uma bolsa família, eles vêm reivindicar os outros direitos. Isso é uma violência, digamos, criadora, pressiona, tensiona o governo, tensiona a estagnação brasileira do tudo bem, dá uma esmolinha, fica bom, ótimo. mas eu tenho a impressão que uma violência que parece inexplicável, até talvez para os seus próprios agentes, ela é consequência da ausência de uma produção de discurso que acompanhe essa mobilidade social. é como se eles incluem e a única inclusão imaginária é pela publicidade. Agora você pode comprar isso, agora você pode comprar aquilo, olha, televisão agora você pode pagar em 45 vezes com tela plana, é o único discurso é o discurso do consumo. Não há uma inclusão em que, e mesmo produzida por eles, eu não estou dizendo que tem que ser as autoridades que tem que fazer isso, mas agora há pouco o Franklin estava falando da questão da sociedade de consumo, muito boa, e do individualismo, muito boas observações dele. Ou seja, nem essa classe social, essas classes que estão em mobilidade ascendente, boa, estão produzindo seu próprio discurso, que é como se eles sentissem que isso está acontecendo por uma benesse do governo, como se não fosse uma conquista, nem eles produzem seu próprio discurso e nem há um discurso dirigido a eles que os inclua a não ser o consumo. Aí eu quero terminar rapidamente dizendo dos rolezinhos, porque aí se cria um movimento que parece que acabou rápido, eu gostaria de ver ele seguir, de jovens dessas mesmas classes sociais, que é como se eles dissessem assim, bom, se o nosso único meio de inclusão é o consumo, nós vamos invadir os templos do consumo, por que não? Por que nós temos que ficar de fora? Não é? E aí eles percebem que eles não são bem-vindos. Que inclusão é essa que na hora que a gente vai dar um rolezinho, e a palavra é ótima, porque rolezinho não é bagunça, é dar uma volta, vamos dar um rolê na praça? A gente fala assim, não é que eles criaram uma sigla, como é que chamam, um código de meliantes, não, vamos dar um rolezinho no shopping? Um dia eu fui ao Ibirapuera, que é um parque aberto a todo o povo, mas pela localização na cidade, ele é um parque mais da classe média, e às vezes das pessoas que trabalham ali nas casas em volta. E tem uma marquise, perto do Man, e embaixo dessa marquise sempre foi um lugar de patinação e skate. Então já era um lugar de mais moçadinha, classe média baixa, e um dia eu estava indo para o teatro, passando por aquela marquise, de noite, e estava cheio de gente, cheio, e os amigos estavam comigo, o que aconteceu aqui? Teve uma festa, não teve uma festa? Todo mundo ali, tomando cerveja, nada, não estava acontecendo nada. E eu perguntei para uma, tinham três pessoas que cruzaram o olho, você espera bater o olho no Brasil, isso é muito bom, bate o olho, você pode se dirigir à pessoa, e na França ninguém nem cruza o olho, parece uma grosseria. E a menina abriu um sorriso desse tamanho e falou, é um rolezinho que a gente combinou pela internet. Com uma alegria, que tem alguma coisa aí também acontecendo, para a gente não ficar só na violência, 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 que é assim, essa turma que foi incluída da porta da casa para dentro, porque já pode ter então uma televisão assim, uma geladeira assim, um computador, não sei o que lá, quer ser incluída da porta da casa para fora. E a cidade tem que acolher, receber, tem que ter mais então dispositivos públicos. Não adianta dizer, ah, olha só, agora fazem xixi na rua, agora não sei, a cidade tem que receber. Porque a periferia, embora possa ser lugar, até tem periferias boas de se morar, tem de tudo, mas o próprio nome diz, você ainda não está na cidade. E a cidade, eu acho, a melhor invenção do homem. Mesmo que eu goste de mato, de campo, a cidade é onde o diferente convive, onde todo mundo circula, onde a circulação sempre traz alguma coisa em que o sujeito está incluído. As cidades têm que incluir e discursivamente também essa turma. Eu acho que a virada cultural é uma tentativa disso. Enfim, aí não quero ir tão longe, já vi que eu já falei demais. mesmo assim.